Surreal. Bora? Dá um play. Marçal, você não devia nem estar aqui, né? Porque no último debate, você disse que deixaria a sua candidatura se mostrasse a sua condenação como ladrão de banco. Eu mostrei, tá na rede social, mas você mostrou, mais uma vez, que não tem palavra. Em primeiro lugar, mais uma vez, você tá me confundindo com um quadrilheiro chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Com as pessoas que você tanto apoia, chamado José Genuíno, José... sei lá como é que chama a sede de seu, Dilma Rousseff. Acredito. Você, que é o PT Kisses nessa prefeitura de São Paulo. Isso até é uma demonstração no país inteiro de um PT do PSOL, que é uma grande merda nessa nação. Aí é foda. Agora, a grande verdade é, por que você não pediu sua música no Fantástico, já que você foi preso três vezes? Conta aí pra sociedade paulistana. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Eu acho que você... Você veio pro debate, as pessoas percebem, com a sua plateia e tal... Hilario, cara. Você é o padre Kélmon dessa eleição. É isso que você é. Gente! Eu sou o padre Kélmon, eu vou exorcizar o demônio, com a carteira de trabalho, que nunca trabalhou um grande vagabundo nessa nação. Aceito sim exorcizar, você nunca vai ser prefeito de São Paulo, enquanto tiver homem aqui nessa cidade. Ai, pai, para! Essa é a pergunta dele? Não. Não, vem mais. Tem uma pergunta que eu faço pra esse cara, que esse aí não é um candidato, isso aí é um candidato trans. Depois eu falo disso no meu Instagram. Para de palhaçada, tá, bicha? Eu vou mostrar que você é o maior aspirador de pó da cidade de São Paulo. Pode ficar com o tempo aí pra você agora. Vai lá. Gente, é... É mentira! Deus, o que você vai fazer com um cidadão desse? Ele pegou pilha. Eu desconfio que meu amigo tentou me comer. Começou provocando uma calúnia, foi você, porque você é um rebaixado e aí você tá querendo agora bancar o santo. Ele já converteu, agora ele é assembleiano, não usa mais droga, não protege quem usa droga, né? Agora mudou, você sempre muda o discurso. Amém! Misericórdia. Você é muito bonitinho, você começa estragando o negócio e quer consertar agora. Qual que é a música que você vai pedir no Fantástico esse final de semana pelas três vezes que você já foi preso? Seu candidato. Caramba, rapaz! Impressionante. Viciado em mentir. Kowalski, relatório. Explica quantas vezes você foi preso em tal bonitão. Tem um PM ali pra te prender também, viu? Explica aí. Seu tempo acabou. Marçal, você é um mentiroso. Canalha. Canalha. Alguém que não vale nada. Pegou pilha. Seu tempo, candidato, solicito que vocês retornem aos locais. Guilherme Boulos. Como é que tá sendo a corrida aí pra prefeitura da sua cidade? Aqui virou meme, né? Olha lá. É melhor do que show de stand-up, não é não? Não. 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 Não.